Thank you. Tem ali uma dor. Ok. Isto é correto? Aqui? Esta zona toda é só um ponto. Ou um ponto? É só o ponto? Não. Só um ponto. Ok. Só um ponto. Só no lado esquerdo. E só do lado esquerdo? Esse ponto? Sim. Só do lado esquerdo? Ok. Então, qual é o passo número um? Então qual é o passo número um? Determinar o meridiano que está preparado. Uhum. Qual é este meridiano? E qual é o meridiano? Qual é o diagnóstico? Ok. Então, você pode escolher este lado, se você quiser. E aí você palpate. Muito bem. E vai procurar na zona correspondente. Muito bem. Ok. Muito bem. Então, agora você coloca uma meia aqui. Cuidado pela veia, ok? Cuidado pela veia, encontrar o ponto baixo e visualizar. Para não perder a estrutura. Aí mesmo. Está ali mesmo. Você tem certeza de que entender qual é a estrutura. Ok? Um pouco gentle. Ok. Gentle, gentle, gentle. Ok. Muito bem. Muito bem. Vamos tentar encontrar um outro ponto. Achei. Aí na zona. Não, está só. Ali está outro. Um pouco mais para dentro, sim. E ver se há mais algum acima. Não. Ok. Vamos deixar assim para já. Agora o que é que vamos dizer ao nosso paciente? Como está? Não, 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 não. Você não está. Não pode dizer como está. Qual é a pergunta correta? Qual é a pergunta correta? Você deve perguntar do lance também, né? Como está o seu nível de dor? Como está a dor? Como está a dor? Muito bem, agora você vai? Move um pouco, você pode se levantar, se você quiser. Pode levantar? Pode levantar e procurar... Não olhe para a dor que está tratando, move, e você nos diga onde está a dor. Tem uma coisa a mais aqui, assim... Ah, pode mostrar para as pessoas? Pode mostrar para os colegas. Mais lateral. Qual é? E agora está a mostrar uma zona mais lateral, que responde ao vesículo biliar. Viu onde é que está? Viu onde é que está? Agora está mais em que canal? Galo Bleder. Galo Bleder, certo? Mais no vesículo biliar. Então, vamos para a segunda lombar, no canal do xao in. E então vamos para a segunda lombar, no canal do xao in. Mais para cima, encontrou um ponto sensível. Cuidado com a veia só. Muito bem. E agora o que é que vamos fazer? Onde está a dor? Zero. Zero. Onde está a dor? Muito bem. Pergunta correta. Está do outro lado, faz uma lombar. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O ombro agora é esse? Parece que foi massageado. Era a ponta do dedo. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Não sei. O dor desapareceu. O dor desapareceu. Muito bem. Então agora o que você faz? Dê-me 5. Dê-me 5. Dê-me 5. Dê-me 5. Muito bem. Muito bem.